Deixa eu mostrar pra vocês a minha companhia. Muito bem, traga meu tenente. Olha o set de São Jorge aqui. Eu peguei em off ontem depois da live. Eu peguei tudo. Espada de São Jorge e toda a armadura aí. Das impulsões sonriais. Bonitinho pra caralho o set, gostei. Aí minha companhia está usando ele agora. Deixei ela usar. Rapaz, aí eu falei, pô, beleza, né? Terminei a incursão fluvial depois de três horas jogando em off aqui. Acho que acabou, né? Aí eu falei, não, apareceu uma outra lenda, Aivor. Venha ver, Aivor, fazer a outra lenda. Vai tomar um canal a maral. Pô, vai se fuder, mano. Porque três horas eu pegar essa merda e falo que tem outra lenda, velho. Ah, deixa eu ver os negócios piscaram aqui, velho. O que ele vai me dar? Boa tarde, senhor. O Gorm morreu, anônimo e sozinho, do outro lado do mar. Um mestre da ordem, cortado do tronco da árvore moribunda deles. Você está chegando nas raízes. Fique com isso. É mais útil com sua causa do que no meu bolso. Ah, ótimo. Espero que esse não tenha te dado muito trabalho. Como símbolo da minha gratidão, quero que fique com isso. Que merda. Você se saiu bem, mas ainda há outros. Esse cara, ele não fez absolutamente nada. Então vai em paz. Nada. Sabe o que é nada? Sabe quando começou a história? Que você falou, ô, então, a gente veio ajudar. Tem uns caras pra matar a Inglaterra aí, não sei o que. Os caras não matou nada. Não fizeram nada. Tudo é o Waverick fez, velho. Nada. Dois assassinos na Inglaterra, não fizeram nada. Ah, eu tô puto, Cameron. Os caras passaram toda a resposta. Mano, olha isso aqui, velho. Olha esse ideal, velho. Olha o tanto de gente que eu matei. Os caras não fizeram nada, velho. Nada. Até agora. Pô, eu fico puto, velho. Boa tarde, senhores. Venham, guerreiro ganeco. O que é isso? O que é isso, o que é isso? Esse cara não tá saindo do suco de nada, velho. Nada mal, garoto. E Raul, boa noite, tudo bem? Mas seja feroz. Sujo. Ataque minhas bolas. A Ivar está treinando ou atormentando o garoto. Uma coisa levará a outra com o tempo. Eivor, que prazer. Você recebeu minha mensagem. E na hora certa, nossas negociações com os britânicos ainda não começaram. Vou estar ao seu lado quando começarem. Preciso saber de alguma coisa antes? O venerável rei Rodri está aqui. Vou negociar com ele diretamente. Rodri está desesperado pela paz. Desde que capturamos o irmão manhoso dele, Guriad. O nome soa como alguém tossindo um ranho. Guriad Abmerfin. Rodri aguarda na igreja aqui perto. Quem fala por Shropshire nas negociações? O último conde foi morto em batalha. O bispo Deolaf vai substituir ele. Até instalarmos esse mocinho inocente. É o desejo do pai dele. Acho a ideia de governar um condado sozinho um tanto apavorante. Não sofra por antecipação, amigo. Isso é uma ansiedade, Cristiano. Não sofra por antecipação. Pense nisso quando assumir o título de conde. Muitas coisas podem dar errado até lá. Meu pai acha que já estou pronto. E eu não quero decepcioná-lo. Como futuro conde, você também devia se pronunciar nas negociações. Mas com humildade. Rodri é rei e espera ser tratado como um. Rodri vai nos querer de joelhos para cheirar o ventinho rosado que sai da bunda dele. Conheço aquele homem. Você conhece ele? Conheci ele, lutei contra ele, me fez esse corte aqui. Talvez eu faça um nele. Para ele lembrar que me chamam de Regicida. Talvez seja melhor ficar para trás, Ivar. Não é receita para uma boa discussão. Gostaria que os dois fossem. Para me guiar, julgar minha aptidão. Então nos dê sua palavra. Sua espada fica embainhada. Ivar, não me faça rir. Nós dois sabemos o quanto vale minha palavra. Ele nem tem espada. Vai dar espada. Eu deixo você falar. Sim. Provavelmente. Excelente. Agora, para a igreja, eu acho. Os convidados aguardam. O que é a puberdade? Não é o avô desse moleque, mano. Excelente. Aí, os convidados aguardam na igreja. Olha a voz. Olha a voz. Minha voz está grave de adolescente. Pouberdade é foda, mano. O livro dos dragões. Não é longe. Só cruzaram pela igreja. O cavalo do meio é meu, né? Estamos em guerra com os britânicos há quase dois anos. Os britânicos os levavam... Ô, 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 meu cavalo. Oxi, isso é foda. Esse é o meu cavalo. Por isso que Rodri fala em paz agora. É graças ao Ivar. Eu vou adorar dele, gritando aquele velhote. Mas não tanto quanto vou adorar acabar com ele. Isso fecharia o meu legado. Seu legado? Como um regicida. Eles nem sempre escapam como o Burkred marca de lobo. Mantenha a paz, Ivar. Que fim levou aquele seu irmão presunçoso? Ah, meu irmão? Nos separamos. Sua estrada é incerta. É melhor você deixar aquele poste ambulante para trás. Também acho. E o cara está tendo problema aqui, velho. O cara está tendo problema aqui. Acho que ele foi derrotado pelos cavalos, velho. Ô, amigão. Ô, Keobert. O objetivo da missão é siga, Keobert. Se você não for para o lugar nenhum, não tem como eu te seguir. Você sabe disso, né? Só assim, sim. Vai no seu tempo aí, né, velho? Afinal, eu estou te seguindo. Posso falar para você aí na hora que eu quero. Dá para vontade. E aí? Você vai para o lugar. Meu cavalo está na frente, é isso? Espera aí. Ô, desculpa aí, então. Nosso bispo Deolaf e o rei Rodri estão acomodados na igreja adiante. Essas casas de Cristo são todas tão austeras e frias. O Deus cristão une o rei Rodri, o bispo Deolaf e eu. Em seu solo. A paz será estabelecida. O que é isso? Acho que começa uma incursão agora aqui. Ah, não dá. Estou abrindo a porta aqui. Não, não. Se eu conseguir abrir essa porta sem duas pessoas, está errado. Vamos ver. Capitão Willian, explique nossa posição para o bom bispo. Sim, o soberano. Bispo Deolaf. Não escutaremos ofertas de paz até Guriad ser devolvido para nós. O irmão do rei está... O irmão do rei é um saco de esterno sepento. Você? Eu conheço seu rosto, seu mau cheiro. Ah, Ivar. Aquele que chamam de desossado. Não fui eu que te dei essa cicatriz? Ah, você deu. E eu quero te dar um rasgão, seu pinico podre. E vai ser nessa sua cabeçona de merda. Parados. Os dois. Ah... Tá, pode ser a primeira aqui. O Will tem que falar com o Cheilbert. E, Lorde, este é Cheilbert, o futuro conde deste lugar e filho do rei Cheilbert de Mercia. Esse rapaz é experiente, conde? Não consegue nem mijar sem ajuda, garoto. Agora, acalmem-se todos. Boa-fé é tudo o que peço. Você conhece as exigências. Se meu irmão Curiat não for solto, a paz entre nós é impossível. A sorte é dele ainda poder caminhar. Caiu na própria lâmina, fugindo de nós. Logo te dou um empurrãozinho. Marido, mantenha calma. É do nosso interesse encontrar a paz. De todos nós. Primeiro, meu irmão. A sua cabeça primeiro. Daí liberamos o bebê. Marido, não! Chega! Estamos na casa de Deus. Vamos tirar alguns minutos para nos recompor, sim? É o Jeff do Rick and Morty, o bispo. Não te conheço muito bem. Mas Cheilbert acredita que essa é a entrada. O dublador dele é o Jeff. Precisamos de alguém assim. Talvez já seja tarde. As gralhas de guerra se reúnem. Tem uma grande soma em prata. Fale com as pessoas aqui. Se a prata nos levar em direção a paz, ofereça a eles. Então tá, né? Ai, vamos lá. Eivor, missão sociais. Desse tem que ficar com a prata. Quem é esse cara aqui da ponta? Calma a boca, porra. Boa tarde. Você é Guriad, não é mesmo? Irmão do rei Rodri? Sou sim. E um peão ferido no seu jogo sangrento. Como é a sua relação com seu irmão? Meu irmão me ama muito. Mas ele sabe ser lerdo e teimoso. Se eu fosse rei, teria agido de forma muito diferente. Como é que fala o nome desse cara? Se tivesse a oportunidade... Tomar o trono, eu agarraria a oportunidade de governar. Mas é preciso ter riquezas pra derrubar um rei. Nobres precisam ser comprados, sabe? Não prometo nada. Mas talvez consiga arranjar a prata que você precisa. Sob quais termos? Derrubar Rodri do trono. Retirar todos os soldados britânicos de Shropshire. E nunca mais ameaçar essa fronteira. Se fala a verdade, aceitaria esse acordo de bom grado. Segura aí, segura aí que eu tô em modo análise aqui. Tá indo onde, amigo? Xiii, os caras estão indo embora. Fala aí, Arthur, você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Fala aí. Tranque as portas, bate esse porco suado e acabe com isso. Se eu arranjasse prata pra você, sufocaria sua amargura enquanto buscamos a paz? Paz. É isso que você acha que vai acontecer aqui? Eu já disse, eu conheço esse desgraçado. Prata, aquietaria você? Talvez sim, talvez não. Eu teria que ver a prata nas minhas mãos pra ter certeza. Parabéns, Ivor. Você é um excelente político brasileiro. Se a prata ser entregue a alguém, vou pensar a respeito. Então, esse... Preciso ver a propina pra saber se eu vou votar ou não. Agora você joga essa prata na minha cara? Lady, vamos deixar a raiva pra trás e chegar a um acordo. Qual é a maior preocupação do seu marido? Os cofres reais foram esvaziados com a guerra. Isto causa uma imensa pressão em Rodri a cada decisão dele. Se eu providenciasse uma quantia de prata, guiaria seu marido pra longe da guerra? Cofres abastecidos certamente ajudariam meu marido a chegar à paz. Ajudariam não é uma certeza, né? Se eu receber tal bênção, vou considerar o que diz. Assim, eu tenho prata suficiente pra pagar todos de uma vez só que se quiser, você tem. Você tem tanto medo dos britânicos que trava suas batalhas com riqueza? Rei Rodri, o que foi? Quero ajudar a firmar a paz. Só vou discutir paz quando meu irmão Gurian for devolvido pra mim. Se antes decidir pela paz, ele vai ser devolvido. Uma soma em prata ajudaria a resolver essa dificuldade? Não vou ser comprado com prata saqueada da mesa. Afaste-se agora. Tá bom. Ficou puto. Ficou puto. Ficou puto por quê, amigo? Você é um NPC, fica de boa aí. Você não vai fazer nada. Esse cara aqui me convenceu mais. O homem não, o resto aí... A outra ali, ela não tem muita moral pra botar o marido dela na linha, né? Ah, deixa eu falar do tio Alberto ali. Deixa eu falar com o bispo também. Fala aí, Jeff. Igor, colega. Falei com todos, como você sugeriu. Não, não falei com o tio Alberto. Você tomou alguma decisão? Para quem entregou a prata? Ninguém ainda. Ainda preciso tomar uma decisão. Por favor, não demore. Ah, eu levo o tempo que eu quiser, velho. Protagonista aqui, pai. Fala aí, tio Alberto. A negociação está vindo. Receio o seu desfecho. Não esquenta. Você ainda vai ser cônca. Tá, então eu tenho que pegar aquele cara ali mesmo. Gostei mais dele. Ele topou tirar o irmão dele que tá louco. Ficou ali. Ficou com esse cara aqui, velho. Se é a escolha boa ou não, melhor que o iPhone e melhor que o rei. Com certeza. Como eu disse, a esposa do cara não vai ter força. Vocês botaram na linha aqui, né? Vivemos na Idade Média aqui praticamente, né? E casamento, né? A mulher não tem muita autoridade assim nessa época. Então vai lá, pega aí, afigão. Pegue a prata, deponha seu irmão e você vai governar com o nosso apoio. Seu sangue vai jorrar na primeira oportunidade. Boa. Melhor relatar o que eu sei ao bispo Dei, Olaf. Eivor, colega. Falei com mais pessoas. Não sou seu colega, amigo. Você tomou uma decisão por fim? Aivor está cada vez mais agitado. O irmão de Rodri vai usar a prata que dei pra tomar a coroa à força. Ele prometeu rebelião? Tem certeza de que é sensato? Sim. Rodri, você está me ridicularizando. Eu te desafio. Combate individual agora. Aivor, o desossado. O covarde, desdentado. Sem gulhões. Não pode me matar. Um dragão vai me matar como meus videntes prefiram. E o seu irmão? Por acaso o destino protege ele? Guriad. Beleza. Adiantou nada, Odir. Deus todo poderoso. Protejam eles. Vamos, depressa. Meu Deus. Matem com o desossado. Pintem essa capela com seus saibers. Adiantou nada, Odir. E também, Aivor, você é muito mole, né? É o que eu esperava que ele fosse fazer, ué. E acho que não importa o que eu escolhesse, ia sair a mesma coisa. Pra ser meio que sincero. Onde que eu tenho a melhoria? É, então. Ainda bem que eu tive a escolha, né? Pegar meus 150 de volta ali. Ainda bem que eu ganhei o dinheiro, né? Não foi o meu que eu gastei. Pelo cu de Loki, Ivar. É só uma voz vazia entre uma machadada e outra. Santo Deus, que massacre. Agora não temos escolha, se não lutar pra sair dessa. Ah, um bom teste para você, garoto. Pelas bolas peludo de Mir, velho. Fique perto, Cheioberto. Cuide da minha retaguarda e eu tiro as facas da sua. Santo Deus. Fique aqui, que é mais seguro, Bispo. Me ajude com a porra dessa porta. Eu ganhei meu dinheiro de volta, velho. Não vai mais precisar da prata. Ainda bem, né? Ué, você consegue abrir a porta agora aí? A gente conseguiu abrir ela de boa antes da cutscene. Todos os samars não conseguem nem abrir uma porta, né, Ivar? É foda. Meu Deus, falta um torã aqui, velho. Que isso, gente? Ai, cara. Bancai. Bancai. Shiren. Zenbonzakura. Kageyoshi. Ah, filho da puta. Vai lá embaixo, então. Ah, achei que dava pra cair. Oh, você acabou. Mano. Gente, o melhor do que a gente quer fazer? Ah, olha o cara lá. Tenta. Certo. Tenta. E aí, mano, o Ferreira parece que tá indo aqui, cara Entendem que é roubar ele Tem mais gente no rio É, amigos... Puxa tudo na pernação Não! Eu vou! O que é isso? Não, 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 é o seu fim, o seu fim! Não, 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 não! Não, 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 não O cara falou que a profecia dele é que ele vai morrer por um dragão. Qualquer Drakkar viking tem um dragão na frente. Dragão, serpente, interprete como quiser. Agora um dragão de verdade acho que a gente vai ficar devendo ainda. Apesar de a gente ter visto a magia na história. É, então. Vai ser até compilado por algum dragão. Como? Não sei. Você assassinou o irmão de Holdry, animal. Perdemos nossa única chance de paz. Holdry aceitar a paz é tão provável quanto você morrer virgem, bispo. Não há chance. Ele é muito vil e esperto. É, já era o que ele fez, amigo. Passado já se foi. Tem que vir daqui pra frente. Já está feito. Temos que planejar o que fazer antes dos britânicos reagruparem. Eles vão recuar para o seu grande castelo, certamente. Ele é quase inexpugnável. Vamos atacar os suprimentos deles para que passem fome. Vou implorar pela morte. Santo Deus, mais mortes, guerra, refugiados sem fim. É o único caminho a tomar, Deolaf. Você conhece bem o território. Como podemos atingi-los? Bem, a comida e mandimentos eles armazenam no posto de Wenlocan, ao sul de Quartford. Rodry tem outra fonte de fornecimento. Pergunte para os refugiados perto do rio, aqueles que fugiram de vilarejos ocupados. Os britânicos de Rodry vão atacar muito antes de nós. De fato. Vão enviar Inir e seus soldados. Eles treinam em Westbury, a oeste da torre em ruínas. Você não precisa de mim para segurar sua mão, Eivor. Eu vou a Westbury para reconhecimento. Conheço seu método de reconhecimento. Sempre gera conflito armado. Sou previsível como as marés. Eu vou junto. Nem que seja para ter um relato honesto da nossa situação. Então encontro os dois em Westbury, depois de causar algum dano. Até mais. Mas ninguém faz nada nessa porra. Só eu que faço tudo nessa cara. Só uma coisa. Vamos precisar de um Fird para encerrar a disputa. Tente libertar os presos que encontrar, para aumentar o pelotão. Ai, é foda. Já fiz isso numa região anterior. Exatamente igual, velho. Porra. Eu fiz literalmente isso. Enfraquecer e libertar a cara, velho. Exatamente isso. É foda. A criatividade acabou já para enrolar, velho. O que eu vou colocar aqui? Então eu quero colocar aquele de... Acho que é esse aqui? Não. Ah, esse aqui é bom. Posição de Gakar. E a praia perfeita. Eu estou usando o escudo. Tá, onde eu tenho que ir nessa caceta? Essa aqui é no Wayne Locan. É, mano. É encheção de linguiça total, o bagulho. E aquela missão aí que eu achei que nem ia falar onde eu tenho que ir, velho. Ah, é isso que eu falo. Fale com os refugiados. Vamos nessa aqui primeiro, que está aqui do lado. Foi exatamente igual àquela que a gente fez lá com a menina que virou da ordem depois. Que a gente emboscou os caras, atacou suprimentos, atacou patrulha. Boa noite. Boa noite, refugiados. Então vai tomar no seu cu, quer dizer, não tem essa opção aqui. Ahn... Os fatos são os seguintes, cara. Eu vou cuspir... Atenção. Eivor vai cuspir fatos. Vamos lá, vamos lá. Temos um amigo em comum, Rodri. Meu único desejo é destruir a linha de fornecimento e fazer ele implorar por uma trégua. Quando tivermos paz, você e seu povo não vão mais andar por essas terras na miséria. O que você diz é de bom senso. Muito bem. Escute o que eu sei. Os britânicos transportam as mercadorias pela pedreira de Durston. Está vendo aquela torre para o sul? São as ruínas do portão da colina. Adiante está a pedreira. Eu agradeço. Peraí, só mandando uns zaps. Vamos. Onde que está? A pedreira fica ao sul das ruínas do portão da colina. Sul das ruínas do portão da colina. Troca dos ladrões. Não. Não. Pedreira. Pedreira de Durston. Já tem. Está aqui, porra. Ana de Guerra e Conflito. O escudo não é nada frente aos fatos dos Zangijão. Os fatos de Eibor. Cuspir fatos, o cara é compreensível e tem um bom dia. O escudo não é bonitinho. Esse escudo é feio pra caralho. O escudo não é bonitinho. Desça ai, porra. Desça imediatamente. Desça ai, porra. Desça ai, imediatamente. Morri. Não, estou bem. Quem é o senhor do cavalo ali, paradão? Por que você está parado aí, amigo? A sua IA não ativa até eu chegar muito perto de você, é isso? Eu não entendi nada do que aconteceu aqui agora, mas tá bom. A pedreira de Durston, cheia de carroças de mantimentos. Quando eu queimar tudo, vai instigar Rodri a paz. Então vamos queimar tudo! Fogo no parquinho. Opa, 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 opa. Você não vai me ver! Não vejo carroça simplesmente nenhuma Ok, estou vendo uma agora Desativar o alarme seria uma boa Só para início de conversa Vemos aí que os guardas não ligam a mínima se o alarme dele está funcionando ou não Ah tá, desligaram agora Esse cara aqui que está na porta Vou dar um oi para ele É ali, a gente está com o que pinga Eu ia pular no feno Caralho, esse cara Esse cara, ele trabalha Literalmente para não fazer nada Como esse cara não me viu Meu amigo Não é possível Não é possível Você vai vir logo ou você vai ficar enrolando aí? Como esse cara? Vai vir logo! Vem logo! Eu eu sei uma coisa É ali E ai, você já está me vindo Não vou deixar essa merda Esses homens vão lutar com nós Não, não É couro movinho Tá com o porro Tá com o porro Tô louco, tem um chute de baixo na cara Tô louco, tem um chute de baixo na cara Tô louco, não tira de baixo na cara Tira de baixo, não tira de baixo 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 Ah, amigo, você ficou na frente, velho. Vai na fé, menino. Vai na fé, menino. Oitário que estão aqui já vou pegar um negócio, né? Que voltarem aqui eu duvido que eu volte. Ó, escudo. Fala porque eu fiz a presença de um escudo. Escudo sarcófago. Ok, bonitinho. Aparais tem chance de criar um pequeno incêndio ao seu redor. Eita porra, ganhei o poder de emulação agora. Ode ao Merton. Ele veio aos nossos campos e disse sem desdém. Vamos nós agora lutar, nossa gente não é refém. Carregando foices, correntes, nenhum bem. Lutamos ao lado de Merton, Merton, nossos teguim. Na batalha ele foi líder, liderando como ninguém. Eles nos atingiam em ondas, era um eterno vai e vem. Muitos britânicos ele matou, quiçá até uns cem. Nosso irmão Merton, bravo Merton, nosso teguim. Três inimigos o cercaram, esse foi o porém. Com a honra ele lutou, mas sua luta foi aquém. Lágrimas caíram por Merton, Merton, nosso teguim. Lágrimas caíram por Merton, pois Merton jaz no além. Opreensível. Estou preso. Skate! 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 Procura-se uma cavalo de experimentos Ah, nem sei Já vi Pro posto de Wayne Locan e a carga britânica Ok Encontre o posto de Wayne Locan Acho que eu já achei essa bagaça Cragstone Nascente Toca dos Ladrões Não Aqui também já é outra região Posto de Wayne Locan Onde você está? Wayne Locan Sudadquatfor Onde é Quatfor? Quatfor? Abadia de Enlocan É aqui? É, fala posto mas acho que é aqui Onde é? 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 É só uma descida fudida, velho Ué, aqui é o posto Se pegar a carga, os britânicos vão se enfraquecer e querer paz Uou... Se pegar a carga, isso acho que vai me ver, mas enfim Ele não viu Você não aparece aqui, amigo? Não tem nada Eu toquei para você Oh, f*** Eu acho que você só foi roubado, amigo. Vamos lá. E aí o Fenrir vira logo mesmo. Calma, eu quero ir em dano na campanha principal para fazer a side. Irônico, né? Caralho, o cara está me dando lesa aqui. Estou obrigado pela missão de três meses aí, né? Valeu pela porra. Mas que inferno! Fique parado! Deixa eu te matar! Vem aqui! 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 Cadê os outros? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! É a carga que eu deveria roubar... Sumiu! Eu vim aqui? Não parece que eu vim. Só um segundo, meu chapa. Caso capturem algum saxão, mantenham vivo. Vamos aproveitá-los para construir fortificações ou para trabalhar na pedreira. Olha o tamanho do portão. Pelo amor de Deus. Portãozinho de graveto seco. Esse cara está sofrendo para escapar. Não, isso aqui não é escuro torre não, pô. Escuro pesado, torre não. Ah, é meio torre, vai. Mas eu não faço parte da ordem, aparentemente, né? Eu só faço o trabalho que eles não querem fazer aqui. Por causa que são todos. Ainda não fui oficialmente chamado para participar da ordem. Amigo, eu estou procurando um baú. Está com você aí? Deixa eu ver aqui no seu moço. Nossa, está lá em cima. Como que sobe aqui, velho? Por que vocês fizeram uma torre que nenhum de vocês conseguiu chegar, velho? Pergunto que eu estou na cabeça aqui agora. Ah, vamos construir uma torre. Mas senhor, não tem escada. Não tem problema. Construir uma torre imediatamente. Na verdade. Não ta certa, né? E aí? Aqui está. Eu acho que tem mais um ainda. Perfeito. Perfeito. Agora eu vou até Ivory, Chayubert e Westbury, antes que Ivory arranje mais problema. Isso ai. Normalmente cabulado, como que eu fizesse esse bagulho aqui, velho? Tem que da para ir por aqui? Ah, não chega ali nem tirando, velho. Você faz com aquele vagabundo que não faz nada de acampamento principal, tem que estar fazendo. O meu irmão do clã? Não, pior que é, quando começa a história do Squid, ele fala assim, vai você para lá que eu vou para outro lado ali. Mas mano, fechou, resolve a atleta lá que eu resolvo a minha aqui, velho. E ai acaba que quando você vai para outro lugar, o cara nem começou a resolver a atleta. Não faz sentido nenhum, velho. É foda. Oeste das ruínas do portão da colina. Oeste. Waze Barrack. Mas esse sigo já é insuportável, eu odeio ele. Desde o começo da campanha, velho. Meu Deus do céu, o cara é chato. O cara é muito chato, velho. O jeito que ele fala já me irrita, velho. Parece que está fazendo discurso sempre. Ah, Avorn, do clã do lobo, meu maior Drangir. Parece que ele sabe que tem uma câmera filmando ele, tá ligado? É, então. É bem ator de novela mexicana, velho. pelas bolas peludas de Imir. Eivor, eu esperava você aqui. Bom dia. Vem aí, Eivor. Estavas prestes a começar o plano. Aí, tipo, você depois de 5 horas em outra região do mundo, o cara tá planejando por 5 horas. Ah, é bom demais o roteiro desse jogo. Foi sempre cordial. Não tem como. O que eu tenho que procurar mesmo? Intancável, velho. Ah, calma que eu acho que vai piorar ainda, gente. Fica tranquilo. As minhas expectativas já não são muito altas, mas eu acho que elas vão baixar mais. Espera. Tenham paciência. O cheiro do cu de Loki. Pelo cu de Loki. Eivor, Eivor. Ei, Eivor. Eu estava dizendo ao Eidlin que Thor está conosco neste dia. Nossa vitória está garantida. Então, qual é o plano? O desgraçado do Iner manda nesta aldeia. Vamos mostrar a eles o que acontece com vilarejos que se curvam aos britânicos. Destruir tudo, queimar até virar cinzas e cortar a garganta do Iner. Certo, meu garoto? Espero lutar bem, sem crueldade. A parte da degola eu deixo com você. Vai lá, Eivor. Se triunfarmos aqui, Eivor se torna conde. Primeiro um Eidlin, em breve conde, um dia rei. Oh, você está subindo na vida, garoto. Espero iniciar meu mandato em paz, Eivor. Vamos por um finício de uma vez por todas. Até fala igual a um conde agora. Meu sangue está quente. Vamos avançar e deixar um rastro de escombros e sangue. Podemos ganhar tempo com uma abordagem furtiva. Tá, eu prefiro som e fúria. Mas faça como quiser. Ah, velho... Não sei se tem como ser furtil com o Eivor gritando na montanha aqui, né, velho? Mas eu vou furtil. Quero entrar sem barulho. Não tem por que atrair todos os britânicos armados pra nós. É para eu ficar aqui parado, babando, feito um idiota e esperando pelo seu sucesso? Sim. Shelbert, escute as histórias desse senhor e limpe a baba dele. A sua missão é reconhecimento, não é só batalhar. Não sou paciente, Eivor. Mate esses vermes em silêncio ou vou me juntar a você como fiz em Leicester. Tô lembrando isso aí, não, velho. Nós vamos ficar para trás rabiscando runas na areia. Mas não se demore. Meu sangue ferve. Tá, peraí. Deixa eu dar um geral aqui na área. Ah, mas é isso mesmo, né, Nélia? A Ubisoft ficou muito confortável na fórmula dela, velho. Todo jogo dela você sabe tudo o que vai ter. Ah, é o ponto que você conquista para saber o que você tem em volta. Ah, sai de genérica, foda-se. História genérica, foda-se. E eles repetecem todo o foco de jogo há muito tempo. E a galera comprava todo o foco de jogo há todo tempo. Igual era para o FIFA, né? Os caras não paravam de comprar nunca. E até hoje não param. Errei. Desculpa aí, cavalo, foi sem querer. Aí, agora faltou força no braço. Ainda não terminou? Você parou para cochilar? Basta! Eu derramarei sangue! Aivar! Deuses, Aivar. Você é um cão raifoso. Ah, eu não vou nem falar nada, mano. Não vou nem comentar nada. A ilusão da escolha mais uma vez, né, velho? Puta merda, maluco. Meu Deus do céu, cara. A doce ilusão. Depois dessa eu vou fazer até esquiar. Depois dessa eu estou aqui de boa. É, Tchelbert. O negócio é foda, né, velho? É um idiota. É foda, mano. Aivar, o desossado e o sem cérebro. Errei? Ah, eu vou só queimar o negócio. Não vou brigar com ninguém, não, mano. Desanimei. Desanimei. Vou fazer um pouco de stealth. Cadê? Bom, a gente está mais acabando, né? Ali. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mas aquele Aivor da série é o errado, no caso. Aquele Aivor da série lá é uma piada, mano. Puta que pariu, né, velho? Pelo cu de Loki. Apenas isso que eu vou dizer, né? É, os dois são uma piada, mano. Olha isso aqui, 360 no escopio, ó. 360. Piu! Cara, acertei? Acertei nada, né? Deixa eu ver. Tá, foi quase. Tá aí, foi. Tá se divertindo aí, Ivar? Porque eu não tô não, né, velho? Acho que eu sou o jogador, né? Tá, eu vou ter que matar os soldados, né? De que adianta você me dar a escolha de jogar furtivo e seu objetivo final e matar os caras, velho? Meu Deus do céu! O que que aconteceu aqui? O cara tá dentro do feno, é isso mesmo? O cara tá dentro do feno. É, o objetivo era isso, velho. O que acontece no feno, fica no feno. Tá eu, Ivar e um soldado aqui dentro. Vamos ver o Chelbert mudando, atenção. Uau, Chelbert, você bate muito forte. Desiste logo no meu rosto. Meu Deus, Chelbert. Caralho, o cara, ó, ó. Ó, ó. Ó, tava ele, Chelbert. Ó, pegou cover. Flanqueou. Vou resistir, eu choro. Ó, Dark Souls. Boa. Aê. Cê é louco! Ó, esse Chelbert, velho. É, o objetivo, ele muda aí na... Ah, beleza. Objetivo, queime as casas. Passo 2. Mate Deus. Mano, eu sei lá onde estão os soldados que restam, velho. Não, não tenho, velho. Esse cara vai demorar 5 horas pra matar todo mundo, se eu esperar. Tem uma galinha me atacando. Ah, vai se fuder, né, mano. Porra, velho. A galinha, dependendo da Britânia. É, estou deslubilhado aqui, velho. Daquele ali, eu vou deixar com ele. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, velho. Sua lado, lixo. Exatamente, velho. Esse cara aí, João. Boa tarde. Estão no acampamento. Vou dar você vivo e dar suas bolas para as galinhas, filhos. Vai, vai. Você perdeu na praia, hein, mona. Não, não. Seu exército é fraco. Vamos que estripar, feitos porcos. Vou puxar a sua língua pela sua busca só pra fazer você salvar a sua boca. Vai, vai. É, o problema é de fazer dual wielding, vê que você não tem que ter medo, né. Mas acho que você sabe disso. Abaixo da parede, pôrra. Vai debaixo da parede. Aí é foda. Aí é foda. Desiste-se. Morreu. Desiste-se. Desiste-se. Desiste. E vai debaixo da parede. Desiste-se. Desiste-se. vc os da morte diz mol e bacana abdô vc 9 Espera! Ah! Leon! Vamos nos salvar! Jumper, né? O que foi isso? O arqueiro desapareceu da minha frente, velho! Oxi! Esse aqui Deus escolheu salvar ele! Arrebatamento, velho! Deus falou, você não, meu filho! Hoje não é seu dia! E puxou ele pro céu, velho! Caraca! Poético aí! Que isso, hein! Aguardo o Assassin's Creed, arrebatamento é nicho, velho! Vem cá, o galho do inferno! Não se atacaram por nada, velho! Peraí, deixa eu dar o level up aqui! Tenho que dar o level up para lutar contra o Fenrir no futuro! Ah, vai! Vem cá, mano! Eu quero pegar o level up! Quase que as vozes olham na área de grande flap? Ninguém pode por mim! Tá bom, por lá, que é? Vou péssseis! Eu vou dançar você, né?! Eu vou dar uma das portas sobre a chão! Vem cá, meu cara! Eu vou pegar a chão! Ah, eu tô puto com você, né? Eivor! Você viu o Cheobert lutar? Ele é casca grossa agora! Dou graças pela vitória e peço punição por tomar vidas. Ah, Cheobert, seu Deus me mata de tédio. Pensemos! Dê uma risada! E eu não me diverti com isso, Aivor. Eivor e eu fomos feitos para isso, garoto. A canção das espadas, a névoa de sangue, o quebrar de ossos e o ranger dos dentes. Está satisfeito, Aivor? Vai saber que o Westbury foi destruída. Aquele poço de pus maldito diz que só seria derrotado por um dragão. Logo vamos colocar isso à prova. É paz que queremos, Aivor. Não vingança. Se não consegue aceitar isso, volte já para Repton. Você não conhece Holtri como eu, Aivor. Não tem ideia de como ele é um bosta de um mentiroso espertinho. Chega de falar de morte. Eu preciso de sossego. Você precisa de Dromel. Não, Aivor. Sossego mesmo. Um passeio pelo bosque para espalhecer? Ou pescar? Querer pescar comigo? Pescar, hein? Querendo uma lagoa quentinha para mergulhar a minhota? Eu vi uma rima aqui perto. Quer ver? Vamos relaxar um pouco para esfriar a cabeça. Ah, não. Assassin's Creed pescaria simulator agora. Vai tomar no cinto. Não, 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 não. Não, não é possível isso. Onde é que está a graça? Não tem chance de os peixes me matarem. Não é possível isso. Imagina se eu te contasse... Mano, imagina quanto eu encontrei você na rua. Falar, mano... Você... Não sabe o que eu fiz no Assassin's Creed. O que você fez, mano? Você matou um rei? Você matou um imperador? Você matou um papa? Mano. Pescaria. Obrigatória, velho. Não é meme. Você acreditaria? Acreditarias? Ah, não. O cara botando capô achando que o assassino, velho. É o cara, velho. Ah, não, velho. Nossa, cara. Ah, velho. Eu tenho que ser muito fã de Assassin's Creed para falar que isso aqui é Assassin's Creed, porque não é. Ah, velho. Não dá, mano. Eu vou matar a explicação. Está ótimo. Vamos pescar enguias. Deolove adora sopa de urtiga cozida com enguias frescadas. Eu não vou pescar. Dá em frente. Enguias capturadas. Ah, mano. Oh, na moral. Ah... Eu vou ter um aneurismo aqui daqui a pouco. E aí? Não, o Chalbert já fez mais o assassino do jogo faz tempo. Porque os assassinos desse jogo é uma piada. Como é que eu pego enguiar nessa caceta? Como que eu pego enguiar? Vai pegar enguiar, Chalbert. Vai lá no mar pegar enguiar. Vai. Eu vou ter que nadar para pegar enguiar? É isso mesmo? É assim que pesca? Não pode ser assim, velho. O que? Isso aqui eu achei um poço da Samara, maluco. É só esqueceram de me dar uma varinha de pesca para pescar, né? Eu não sou nem especialista, mas acho que não é assim que pesca, não. Nossa, tem um botão de linha de pesca? Não. Não, não. É piada. É piada. É muito piada. É sério que tem isso, velho. É uma mecânica de verdade. Meu Deus do céu, velho. Vale, eu vou ter um negócio aqui, velho. Eu vou ter que fazer uma pausa depois da missão, porque me deu danos cerebrais permanentes. Vem cá, peixinho, 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 peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Peixinho, 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 peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Peixinho, 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 peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Cala a boca, criança do caralho. Ah, não, é uma mulher, desculpa. Mulher pode. Caralho, velho. Caralho, velho. E você não pegou nada, né? Nem na pescaria os caras fazem alguma coisa. Nem na pescaria os caras fazem alguma coisa nessa história, velho. É foda. Olha, ele pegou um peixinho, agora eu vejo ele. Já está de bom tamanho. O bispo Deolof vai gostar. Vamos contar para o Ivar sobre a pesca. O Ivar já foi embora há muito tempo, velho. Se ele sabe o que é bom, ele foi embora, né? Negócio para pegar, hein? Deixa eu ver aqui. Vou botar o que eu estou aqui, né? Precisa de minério para dar upgrade no Zip. Agora que ele ali, eu não sei como é que chega, então foda-se. É, velho. E eu achando que se tornar RPG era a pior coisa que tinha sepontecido. Na verdade, é o modo pescaria que foi ruim. E aí, Ivar? Pescou quantos aí? Isso demorou mais do que arrasar o vilarejo. Nossa, nem me fale. Pescamos umas enguias para um banquete. O bispo vai gostar. O sujeito simples está chegando. Ah, que jeito estranho de comemorar a vitória. Mas, pensando bem, Cristo era pescador de almas, não é? De almas? Bispo, saudações. Temos os ingredientes para uma sopa deliciosa. Caralho! Fico grato, Chelbert. Mas meu coração só... Já imaginei Jesus com aquelas correntes do Hades, do God of War, jogando no peito do cristão. Bum, puxando assim. Pescador de almas. Ainda não temos paz. Incendiamos o vilarejo, sim. Mas a paz não está garantida. E outra habilidade é necessária para conquistá-la. Moderação. Cadê os modos do hielo? Nossos próximos passos são cruciais, senhores. E depois do que houve em Quatro Fortes, está claro para mim que Ivar deve se abster. Tava. E abster? Depois de tudo que fiz aqui, quer que eu baixe a cabeça? O bom bispo tem razão, Ivar. Você tem um coração de guerreiro, não de um pacificador. Passe poder, marca de lobo. Eu conheço o Rodri e conheço os truques dele. Você já falou isso quatro vezes, a gente entendeu. Isso sou eu avisando você. Se ouvir um peito, sou eu dando boas-vindas ao desgraçado. Não, você não vai fazer o cotação de um javali com ele. Se eu tivesse que caçar um javali agora, eu ia dar o altificado. Eu juro. Se eu tivesse que caçar um javali... Bela tela preta, jogo. Não apertei nada. Foi porque eu falei que ia dar o altificado, que o jogo crashou tudo. Ah, tá. Estava só passando o tempo mesmo. Decidiremos por paz ou guerra, mas não agora. Temos que esperar. Detesto esperar. Na pescar você gosta, né? Escudo nas mãos de Deus. Só podemos rezar e dar graças a esse momento de descanso. Os britânicos chegaram. O momento passou. Por aqui, perto do carvalho. Onde está Chalbert? Ele precisa estar presente nas discussões, como o nosso futuro conde. Ele foi caçar. Caçar javali, ele disse. Isso já faz um bom tempo, não? Não podemos esperar. Vamos firmar paz agora. O cara foi caçar javali, não ironicamente. Lady Angarad. Saudações. Viemos falar sobre paz. Ficamos felizes em ouvir isso. Mas onde está seu grande rei? Ele está no castelo a meu pedido. Eu temia que a sua presença inflamaria o degolador Ivar. Justo. O Ivar também não está aqui. Confinamos nosso degolador na sua barraca. Nós duas nos preocupando com nossos companheiros belicosos. Parece que pensamos igual. Cautela em excesso nunca tirou o pedaço. Considero isso uma benção. Então talvez possamos por fim encerrar essa guerra. Nossos povos já sofreram bastante. E a sua proposta? Vamos retirar todos os nossos soldados respeitando a fronteira dos territórios. Só pedimos que nos deem alguns dias para recolher nossa mobília e deixar o castelo causto. Em troca, vocês prometem suspender as hostilidades a partir de agora. São termos generosos. Temos uma trégua. De fato. Louvado seja uma resolução boa e rápida. Que Deus acompanhe você e seu rei, Lady Amar. Com certeza vai ser fácil assim, né, gente? Meus cumprimentos. Vocês travaram uma boa guerra. Agora que seja uma paz duradoura. Estou perplexo, Eivor. Num piscar de olhos, anos de sangue e suor foram terminados. Você percorreu uma estrada difícil, Bispo. Chalbert precisa ouvir a boa notícia. Pode contar a ele quando ouvir? Vou procurá-lo. Chalbert encontrado morto após cometer autofilação ao lado de um javali caçado. Quer ver? Vai morrer que nem o rei Robert do Game of Thrones. O cara já voltou? E aí, maluco. Fale com os guardas na barraca. Não tem guardas, além desse cara aqui. Ele não quer falar nada comigo. Olá, guardas. Oxi. Guarda. Como é que eu falo com os guardas? Ah, esse guarda aqui. Cara, o cara é babaca, vai. Dá um burrão já. Estou procurando o Chalbert. Você viu ele? Da última vez, ele estava afiando flechas. Afiando flechas. E aí, Áivar? Cadê o cara, velho? Áivar? Está feito. Paz, né? E agora todo mundo está se cagando de tanta felicidade. Se não é felicidade, é alívio. Você viu o Chalbert por aí? Quero contar a boa notícia. Ele me pediu para irmos caçar. Mas não estou com o saco para isso. É, amigos, o Chalbert com certeza foi de arrasta para cima. E aí, Áivar? Viu o Chalbert por aí? Meu irmão viu por último. Top. Ele encheu a cara, não é? Comemorando a paz. Ele começou cedo. Acorde. Onde está Chalbert? Chalbert? Nenhum de vocês viu o Chalbert? Só ele, Dranger. Você vai ter que esperar até passar a bebedeira. Ai, deuses. E eu tenho que... Ai, mano, eu tenho que fazer batalhas de poesia para saber como acordar um bêbado. Mas é claro, né, velho, velho, velho. A menos que ache outro jeito de acordar ele. Meu Deus do céu, velho. É outro jeito. É, o jeito de acordar esse bêbado. Taca fogo na vela aqui, ó. Carregar ele e jogar na água. É assim que funciona, velho. Deixa eu só chamar a água aqui, peraí. Oh, Ivar, tem alguma dica de concordar um bêbado aí? Larguei o cara, foda-se. Isso aqui a gente já falou. E o cara desapareceu. Cadê o cara? Falou aí, Frit. Olha, eu posso botar ele na água ou jogar ele na fogueira. Os dois não botaria, né? O na água. Brudinho e Thor, estou congelando. Soninho bom? Que o traje fazer isso com alguém? Não, é fácil, velho. Estou procurando o Chalbert. O sacção delicadinho? O futuro conde. Sim. Ele disse que ia caçar para trazer um banquete para o Ivory e o resto. Eu sei que ele foi caçar, mas onde? Perto de uma caverna aqui perto. Só seguir o riacho subindo a montanha ao sul daqui. Pô, eu não sou nenhum especialista, mas já valia. Eu acho que ele fica em caverna, velho. Só acho. Deu uma olhada, sonho. Deu uma olhada, sonho. Ah, eu estou, pô. É, então. Ok, a gente vai chegar lá, o Jair e o sonho vai estar com medo, cara, velho. Que delícia, cara, ursão peludo. O que aconteceu aqui? Isso não parece bom. É, amigo. Sempre que vocês tiverem uma ideia de caçar sozinhos, pense em duas vezes, porque todo mundo morre em filmes e séries, porque não vai caçar sozinho. Tá, já que você está, ó. Ah, que delícia, cara de fogo. Jailson, pelo cu de Loki. É você mesmo. Peguei a bola. Tem um lobinho aqui. Correção, tem mais de um. Mas eu sei a fraqueza de um lobo. A voadora de dois pés. Maldito dos lobos. Caio a caverna grande da porra, mano. Ah, é claro que tem uma dessas. Já estou vendo aqui, já estou vendo aqui. É ele ali? O cara está morto lá, olha lá no fundo, olha lá. Ah, e ele que colocou essa pedra aqui ou foi os lobos? Ai, velho, eu adoro muito esse jogo. Vai tomar no cu. Ah, é muito bom, né, velho? Aí, olha lá, olha lá. Meu Deus, cara. É de uma burrice tamanha. Lágrimas de freia. Lágrimas de freia, temos uma expressão normal aí. Tá, tá bem, é só botar um bandage aí, velho. Levanta aí, porra. Quer uma água? Pera aí, eu tenho um remédio para isso, eu acho. Eu não consigo soltar, esquece, não tem, não. É, vivo é uma palavra forte. Eu, eu, ah, ah, ah. Fique quieto. Está muito feliz. Cara, os lobos estão usando a daga, velho. Um dragão no cabo. Deuses. O brasão britânico. Os lobos estão usando a daga agora, velho. Respire, rapaz. Você não tem muito tempo. Vou te levar de volta para que possa se despedir. Ai, ai. Posso levar você até os outros. Com cuidado. Porra, o cara morrendo e vai levar montante nas costas ainda. Aí o cara é foda, velho. Aí o cara é foda, tá? O cara está morrendo e deu uma espalha de duas mãos nas costas. Não é pra cá, não. Como é que eu faço parkour com ele? Ah, tem que vir por aqui. Eu quebrei essas caixas. E agora? Aqui? Tem até um caminho para você levar o defunto na caverna. Essa a gente vai pegar de surpresa. Slide com o defunto. Foda-se. Muito bom, velho. Vamos ver esses amigos aí. Será que não foi o Ivor que matou o cara? Mas ele estava no acampamento. Acho que não foi, velho. O cara tem a profecia com o dragão que vai matar ele. Aí ele faz um boot attack com o dragão de guarda, velho. Aí ele faz um boot attack com o dragão de guarda, velho. Desenhar na lama, velho. Desenhar na lama é foda, né? Aí o cara quer muito morrer mesmo. Apenas um dragão pode me matá-lo. Mas olhem minha coleção de espadas com o dragão do lobo. Não, acho que é a galinha não. Acho que é o lobo que estava começando a usar a daga. A gente já viu evidências de lobos usando espadas, né? Pela mão de Thor. Pela mão de Thor, pelas lágrimas de Freya, pelo cu de Loki e pelas bolas peludas de Ymir. Já temos quatro expressões já. E eu uso no meu dia-a-dia pelas barbas de Odin. Aivor! O que aconteceu? Não! Não! Seu garoto idiota, o que você fez?! Achei ele em uma caverna, atacado por lobos. Aivor... Calma, garoto. Calma. Aivor... Aivor... Me dê um machado! Agora, porra! Aivor... Ele se foi. Um machado! Seu deus vai aceitá-lo com ou sem machado. Vá para o seu deus, garoto. Eu vou cantar por você em Valhalla. Não foi um lobo que fez isso? Me diga quem foi! Ahn... Falhemos com o Chilbert. Fomos tolos. Um Aitli nos foi confiado em um período de guerra. Não protegemos ele. Eu ensinei ele a se proteger! Não o suficiente. Isso estava no seu peito. Uma ataca britânica. Audrey! Mas por quê? Você matou o irmão dele. Achou que ele ia simplesmente deixar passar? Eu disse que ele era trapaceiro. Ele nunca quis a paz. Ele quer sangue por sangue. Ele não vai ter sangue se você não dá sangue para ele, né amigo? As muralhas da fortaleza dele não vão me segurar. Vou cravar essa adaga nos pulmões dele. Temos que agir rápido. Atacar antes que Audrey comemore seu artil. Meu senhor, o que aconteceu? Chilbert! Executado. Que Deus, quem te liberta dos teus pecados, salve e alivie tuas dores. Mande o corpo do rapaz para o pai. Ele vai querer um enterro cristão. Lady Angarad disse que Audrey está no castelo Calston. Talvez seja uma mentira ou um descuido. Seja o que for, vamos descobrir. Tem uma área perto da fortaleza para o acampamento. Vamos explorar ela juntos. Fique em paz, amigo. Eu falo sozinho. Bom plano. Vamos agora. Está bem. E lembre-se. Deixe o Audrey para mim. Porra, essa é a melhor missão? Estamos fudidos então, velho. Ah, então estamos fudidos, velho. Se essa aqui é a melhor... Fudeu daqui para frente. Vai ser só desgraça, velho. Vamos lá, né? O que deu em você? O cara ganhei 5.000 XP só para pegar um cadáver. Depois diz que necromancer não vale a pena. Peguei um cadáver e 5.000 XP. Foda-se. Calma aí. Homens, subam em suas montarias e me sigam. Temos trabalho a fazer. Não, escalada, meu. Puta, cara. Porra, todas as escalas são igual ao meu, velho. Como é que vão saber qual que é o meu? O cara deu a ordem e todo mundo falou foda-se. Devia ter imaginado que ele atacaria os mais fracos entre nós. Você abriu uma droga de uma ferida quando matou o irmão de Robin. Tudo que vale a pena precisa ser pago com sangue. Eles estão botando muito expectativa nessa menção aqui, velho. Se for uma bosta eu vou xingar vocês. Eu disse que Rodri te deu essa cicatriz no rosto. É uma história, se ouvir? Se não vale ouvir, ao menos vale lembrar. Anos atrás eu estava voltando das ilhas ocidentais. Eles têm uns guerreiros dos bons. Pô, está vindo dois, cara. Eu tinha meio que levado uma surra. O que me deixou de mau humor. Eu queria sangue para nada mais. Então eu e meus Drenge, navegando pela costa de Gales, vimos um bom lugar para desembarcar perto de névoa. Levamos os barcos até a terra firme. E daí vem um grito do alto de uma colina. Os malditos britânicos. A névoa se dispersa de leve. E lá estão eles, todos enfileirados. O maior deles, Braga. Eu sou Rodri, rei desta terra. Grande bosta que isso é! Eu gritei. Acenei para os meus rapazes. E a gente levantou os machados e foi para cima deles. Nós tínhamos mais gente. Mas os britânicos são espertos. É um pântano. A lama se agarra nas nossas botas. Ficamos presos. Um por um. Rodri nos corta em pedaços. Ele vem até mim. Passa a espada na minha bochecha e faz esse corte. Saia desta terra e deixe sua gente avisada, diz ele. Fale para eles que quem fez esse corte foi o rei Rodri. Seu merda, eu disse. Rodri ri e me deixa aí. Grande história, Ivan. Filho de Ragnar. Regicida. Conquistador da Inglaterra e das ilhas ocidentais. Você viveu uma saga que vale por 10. Vivi mesmo. Então, até agora todas as escolhas que eu tive não foram bem escolhas. Então... Tudo que eu escolhi, tudo que eu jogo. Não, vamos fazer de tal jeito. Foda-se. Aquele porco suado está atrás dessas muralhas. Só seria derrotado por um dragão. Minha bunda. Ele vai enfrentar um agora. Mande uma mensagem aos seus homens. Construímos um acampamento e planejamos um ataque surpresa. Ou você deixa eu ir sozinho e vai matar ele também. É uma opção. Como deveria ser um Assassin's Creed, né? Os homens de Ivar não perdem tempo. Estão ansiosos para se vingar. O que pensa que está fazendo? Estou pronto. O que é o nome de Loki você fez? O que é o nome de Loki você fez? Chamei um dragão para me ajudar a matar Holdren. Agora o que me diz, Marca de Lobo? Tudo pronto para a guerra? Reúna os homens, Ivar. Vamos. É um bom dia para morrer. O portão parece estar bem defendido. Meu homem está carregando caldeirões de óleo em uma carroça. Vamos explodir aquele portão de merda. Eu que não vou empurrar a arete nenhum. Já fiz uma vez, onde é? Vocês que lutem aí, filho. Que isso? Vamos lá. O bagulho é realmente Shadow of War. Com piadas caradas. É muito bom. É muito bom mesmo. Shadow of War lançou aqui 2018, isso aqui é 2020. Vamos lá ver a melhor missão que estão falando aí no chat, né? Se for uma bosta, eu vou só levantar daqui e vou embora. Não vou nem desligar lá, eu vou só levantar e vou embora. Fala, flecha daí o cara, velho. Fala, flecha daí o cara. Que delícia! Ai, que delícia! Vem, gente. Pelo menos a busca é boa, né? Eu não vou empurrar essa bosta não. Se espira aí. Peguem a carroça, rapazes. Vamos por fogo nela, na frente do portão. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-o-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Vem o castelo! Tanque! Ganha! Que vida! A data perfeita! Cuidado! Mas pode acorrer! Vem cá! Vem cá! Cuidado! Vem cá! Vamos à base! Desenvolvete o bolo! O cara tem um dragão, tá no portão dele lá! Ele quer realmente morrer Sai daí amigo, vai morrer O Ivor foi pegando fogo mesmo, foda-se Abaixem a cabeça! Abaixem a cabeça! Tá fofo, eles bataram ele É isso não é eu que tenho que fazer? É isso não é eu que tenho que fazer Tem inteligente? Faz ai, vai explodir É isso não é eu que tenho que fazer É isso não é eu que tenho que fazer NDE ENTIRifico Vê outro O que é isso? O que é isso? Ahhhhhhhh! Open! Hap! And Be! Uma verdadeira batalha! Que chumbo de barras vamos conseguir! Só mais um pouco, cadáver! Fecha de barra! O que é isso? O que é isso? Não tem arqueiro ainda, matei tudo que estava lá em cima. Ah é aqui atrás. Método de defesa 100% segura. Maldita ponte levadiça. O que é isso? É por ali. Ei, vem cá um momento. O que é isso? 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 Passou vergonha foda. Passou vergonha foda. Apanhou aquele condenado O desgraçado me chutou no fígado Preciso de ar fresco Tá bom, ele apagou o fogo comum Aí foram o desossado e o queimado Meu Deus, o cara apanhou muito feio Essa era a briga Essa é a melhor missão, lembra, é a melhor missão Vamos ver, vamos ver onde vai Caraca, a defesa final foi uma merda Era uma ponte levadiça E o pordão que vai pro meio Vai amigo, acaba logo com essa porra Ele não é nada mais além de um saco de carne Mate-o e encerre isso Oh não, isso vai ser bom Estou pensando em algo específico Um lugar e um método Venha Hum, tá Certo Vamos por um fim nisso Tenho uma expectativa do que vai ser Jogue esse narco de banha no seu cavalo E vamos partir Não deixe ele morrer Tem uma expectativa do que pode ser Mas eu não acho que vai combinar não Não se esqueça daquele ponte de carne podre Chamada podre Ei, tem um negócio pra pegar aqui, peraí Só um segundo senhor Peraí, peraí, peraí Deve haver barras do outro lado Sempre tem barras do outro lado Sempre tem barras do outro lado Então foda-se Não vou pegar isso agora Vamos embora Vamos, Ivor Ivor, a missão é siga Ivor Não é Ivor, segue Ivor Vamos Meu Deus do céu Toda hora é isso Quem tá gemendo aí, mano? O cara tá ligando o Fusca, velho O cara que você tem, meu caro rei Não se vá Você não pode perder o que está por vir A galera que coletou os mortos aqui Tá trabalhando bem pra caralho Eu tenho o rei Heila O rei Osner O rei Edmund E agora O rei Goldstein Quem mais pode mostrar tantas vitórias assim? Só Me mate Louco Não cabe a mim interferir nessa disputa Acho que se você se jogar do cavalo umas 5 vezes, você morre, velho Eu já fui pra lá, cara Realmente lindo Tem uma site quest que você faz lá, você toma um chá da Valka, Ivor Aí você vai pra lá, tem umas viagens, velho Recomendo A melhor lição do jogo Mal e mal Rodri Está ouvindo? Por anos essa cicatriz me trouxe vexame Marcado por um britânico que me deixou viver Tentei esconder com a barba, um manto Mas sua fama cresceu E eu comecei a ostentá-la com orgulho Uma marca deixada por um rei O que você diz disso, Rodri? Hein? Abre a boca, seu velho saco de suor e banha Se a gente está indo para a montanha dos Barbas Cinzentas do Skyrim, velho Chegamos Traga ele, desperta Calma, meu querido, estou pegando o cara, velho Vamos ver, vamos ver Carregue ele até lá em cima, no topo Mantenha ele respirando Acabe com isso logo, Ivar Porra, sem dúvida não é acontecido para falar isso, velho Tá bom Achei que eu tenho que cuidar de novo Uma lâmina sedenta Agora vem o dragão Para saborear sua refeição favorita A águia de sangue É, mas espetáculo sem plateia é foda, né? O nascimento de uma águia de sangue é um espetáculo, meu amigo Primeiro, eu corto a sua coluna É isso aí Ô, Jim, não enche o meu saco que eu quero assistir? Esse é nórdico A real essência de antigos heróis A águia de sangue não significa nada para Ivar Ele faz isso só para se divertir com o sofrimento Pois é Agora eu posso agar-me O método sempre vive mais Mais que o significado Logo poucos vão ligar para o motivo de sua morte Mas o meio Vira canção eterna Não sei se ele está morrendo ou se ele está gostando Para falar a verdade A névoa entre o bem e o mal fica mais espessa Mas a glória nunca se dissipa Acho que ele está gostando Não há nada de curioso aqui A vida não é bela É uma luta sangrenta Ô, Jim, deixa eu ver o bagulho, velho Depois saem os borrões Que abrimos como se fossem asas A Mércia inteira pode vir ele agora Já viu bastante Ah, é tudo censurado, velho O jogo mais desolio, tudo censurado Essa saga que escrevemos juntos Precisa de um fim Aqui e agora Acabou, Ivar Eu já me cansei desse lugar Uma luta até a morte Você Se eu vencer Sou o maior vikingor que já viveu Se eu perder Você terá uma história e tanto para contar Do nada, velho A batalha te dominou, Ivar Adeus Pobre Tchelbert Ele nem disse uma palavra Quando? Eu empurrei aquela daga no coração dele Eu sabia que era você, amiguinha Só deu um gritinho leve E mais nada Merda de bacraute doentinho É cada coisa que temos que fazer Temos que enfrentar provações Trair Amigos Tudo para alcançar Os vestidos E me tornaram regressida Pela eternidade Traidor Tchelbert era Como um filho meu Sim Sim Lute comigo Marca de lobo Até uma morte gloriosa Isso é vida, Ivar Lutar nas alturas do mundo Isso que é vida Morreu Tchau, Ivar Vou esperar você subir aqui Eu não vou subir Descer não Sobe aí você Você não queria uma luta Você que caiu Você que tem que subir É, rapaz Você que me desafiou Você cai Você levanta E vem até aqui Você lembra Da primeira pessoa Que matou Eu matei Um amigo De infância Que chava Como um leitão Como o Jailbert É o que Ivar Não estou escutando O que você está falando Aí de baixo Ivar Ivar Ele não sabe subir Ele não sabe Ele não sabe subir É um fracassado É um fracassado Eu te matar Eu paro Sem mais Não existe Um espreme maior que você Caiu de novo Essa é a luta É sério O cara Caindo E perdendo metade Oxi Jumper Sai daqui Jumper Oxi Que isso O cara está usando Magia Que isso Eu apenas comecei Que que foi isso Eu quero estar usando O cheat Conde Do bagulho A morte É só um mar frio E sem ver Sem bandit Sem dor Sem fogo Sem festa Tá bom Ivar Faz silencio Ah não dá pra te jogar Em nenhum lugar Tô triste Tava tão legal Ficar te jogando De lá pro outro Bankai Shiren Sembonzakura Espere um momento E deixe fazer uma pergunta Eu não aguento Eu não aguento O cachorro topeiro Deu mais trabalho Que você Vamos então Já que quer Tanto morrer Você não ia fazer uma pergunta Eu já esperei a pergunta Mas tá bom Baixe na parede aí Você quer morrer com vergonha Ou sem vergonha Não é tão inteligente Não é tão inteligente Peraí Eu só preciso Esquivar de você Primeiro É não vai dar pra você Já ser ponto fraco Muito fácil Pelo visto Também assiste Ele não deixa Tá caindo sozinho Amigo Vou embora Compreensível Tenho um bom dia O cara foi embora Foda-se Tá tudo bem aí Ivor Eu enfrentei um cachorro topeira O que você acha que você tá fazendo É difícil hein É difícil hein É então O cara apanhou pro velho gordo E eu saquei de mim Ai Deus Pelas barbas de Odin Pelas bolas de Gendas de Ymir Pelo cu de Loki Pelas lágrimas de Freya Apenas É o machado Eivor Peder minha arma Você não tá merecendo muito não Né velho Não tá merecendo muito não Mas É você não vai não cara Desculpa Mas aquele lugar lá É muito bonito pra Gente lixo Que nem você Ivor Apenas Ah é tomar do seu cu Helheim Te aguarda Hey boy Aí ó Vai contar a história pra Hel Lá agora Pois é O cara traiu todo o plano Que a gente queria fazer Matou o cara Que ia herdar o bagulho Pra nós aí Pra manter a paz Ah não dá velho O cara não merece velho Traição é um crime pesado Na Contra Norte A Águia de Sangue Inclusive É usada pra traições Não é pra Matar a gente Foda-se não Tudo é que é um rei né Mas Águia de Sangue É usada pra traição Que é o pior crime Leve o corpo Pra Quadford Vamos nos despedir Dele lá E envie uma mensagem Para Uba Diga que Seu irmão morreu Ninguém é uma adaga britânica ainda Nossa Onde o cara tá? O cara é mal Já tá aqui já velho Uba, uba, uba Ei Não consigo Cara, é mentira a morte ainda pro cara velho Eu o matei Ah tá Você Depois de estabelecida a paz Áivar assassinou Tchaylbert Incriminou Rodri pelo crime Pra brigar de novo com ele Como ficou sabendo disso? Ele mesmo me contou Eu sou uma pessoa que sempre deseja a verdade Mas isso Isso é bem difícil de ouvir Ele morreu dignamente? Morreu como traidor que ele é Ele queria morrer Seu desejo era morrer pelas minhas mãos Queria a glória de um final sangrento Um final Que não lhe negou Com a morte de Áivar A paz e a tranquilidade são possíveis Já é um começo Vou me consolar pensando Que vamos nos reencontrar É amigo, eu sinto muito que eu ta isso Mas você não vai encontrar não Mas fica procurando O lugar é grande Tem bastante tempo pra você procurar Tipo a eternidade Não, não Ele viveu a vida pelas próprias regras Quem pode afirmar isso? Ele viveu a vida sendo do contra Muitas vezes achei ele estranho E suas ações confusas Mas nem todos os homens são compreendidos Ele precisa de um adeus adequado Vou preparar um navio Para a pira funerária Ele está ocupado amigo Talvez eu não faça nada Assim que eu puder Ai deuses Mas ainda faz planos Para esse condado Eu serei o conde aqui Portanto Sheer of Shire Se declara sua amiga e aliada E permanecerá como tal Enquanto minha vida durar Agradeço muito O cara ta com uma curiosa Templara do peito ali Aonde você for Rapaz Eu nunca vi você usar um arco Uba Você vai acertar mesmo? É você, meu irmão Que seu período em Valhalla Seja intenso e glorioso Invocador de canções de guerra O desossado navega para a glória Em um corcel de águas flamejante O vento pelas águas As donzelas da batalha Vaviam as asas Para levar um rei Ao salão dos mortos de Odin Vaviar se foi O Shrobshire é aliado Melhor falar com o Hanvin É, gostaram da minha virada Da gramática para a história? É, o cara é cinematográfico aqui Virada no momento certo É algo suportável também Fizemos aliança com o Shrobshire Mas Há um custo tremendo O jovem Chalbert foi morto Sim, meus batedores contaram Uma morte tão trágica Por um ganho tão dúbio Espero que tenha dado troco Nos assassinos A justiça foi feita O Chalbert será lembrado Ele foi uma boa companhia No curto tempo que esteve conosco Foi, sim Então tá bom, né? Um novo território está disponível Quero ver o mapa da aliança Que novo território, velho? Aqui? Quente? Falta três lugares, velho Vou pra Quente Não, pra Quente Se você tá falando da Vinlândia Eu já fui, Matheus Não disse nada Mas se ele encontrou a paladina Fouke O Sigurd não deve estar muito atrás Já fui na live de ontem Eu vou assim que puder Ótimo Cuide-se, Eivor Eu faço sempre uma história por live Praticamente Devo encontrá-lo logo Mas acho que eu vou fazer essa aqui também Hoje, só pra adiantar Ah, não A gente vai ter que falar com o Bassin, mano Matei, pô Eu fiz o teu arco inteiro De o Devlândia Alô, 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 cara Alô, alô, cara Vai reclamar Três, dois, bem Vem, Eivor Depois de tanto tempo Você finalmente pensa em procurar o nosso Yao Aplaudo o seu esforço sem convicção Mas eu não irei com você Nossa, que tristeza Que tristeza que eu estou Alguém precisa ficar Para gerenciar os negócios do assentamento Como você parece evitar esse lugar O máximo possível Eu me encarrego disso O cara literalmente vai comigo Em toda Focke em missão E a Handby está literalmente fazendo isso Que ele acabou de falar Ele está falando, primeiro Que a Handby não trabalha A esposa do cara que ele adora tanto E, segundo Que ele aqui Trabalha mais que ela Meu Deus Esse cara já devia ter morrido Há muito tempo, velho Ai, velho Vai comigo, pô É uma ordem Como é que você sabe O que é cirúrgica Se não existe cirurgia nessa época Mas vê se não se perde pelo caminho Como parece fazer com tanta frequência Isso não acabou, Dagger Vamos conversar quando eu voltar Ah, surgia aquilo, né Caraca, deixa o cara sair andando Foda-se Mano, dá porrada nele, velho Mano, o Waver é muito frouxo Sério, o Waver é muito frouxo O cara pisa na cara dele Toda hora E o cara não faz nada mal E o cara não faz nada mal